A Gomba Calou 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 Foi ela, estela, possui o renascer Na força e a alegria que alguém caiu Lembra a voz da ancestralidade Afaga corações de resistência Presente nos caminhos da saudade Respeito, oleosa e consciência Inspiração para vencer os preconceitos Os meus receitos, guardiã das tradições O tempo jamais apagará As palavras que você deixou bem Memorias na limar, herança em ouro Na luz da enfrenta as terríveis Meu ruio, o secado, o refrigo, a equidade Sou um grande problema, não nego a minha fé A guerra é todo O corpo estremece em forma de prece Meu time vem saudar Mãe estrela, voto no ar Sou um grande problema, não nego a minha fé A guerra é todo E o corpo estremece em forma de prece Meu time vem saudar Mãe estrela, voto no ar Meu time vem saudar Mãe estrela, voto no ar Que beleza, hein? Axé! Esse cura, malandro! A sua verdade é o seu Brasil Você é o teu ente aduviou E o que o meu agitou a saudade do ar E o que o meu moral levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se largou Segura a bolera, gente! Gostou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Foi quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu A parte de Deus só ficou por você A margina girou E nem se encontrou Só você ficou Como a água voltou Quando o tempo falou E a água baixou E eu tive a certeza do sim E aí